Fala galera, mais um vídeo pra vocês aí ó, deu uma chuva aqui ontem né, aí vamos estar patrolando essa estrada aqui e tirando essas costelas aí ó, eu já vim cortando aqui pra ver como que tá de umidade e foi uma chuva bem boa e a umidade tá bem pouca ainda tá, olha aí, aí a gente vai fazer essa estradinha aqui agora, uma estrada que dá uns 15 quilômetros, aí vou fazer essa parte aqui primeiro aproveitar essa umidade que tem casa aqui né, faço ela primeiro e depois eu sigo pra frente aqui ó, ok? Aqui são estradas de chácaras aqui, lotearam esses sítios aqui, mas é isso aí galera, vamos lá então e quero conversar um pouco sobre a nossa GD aqui, que deu um probleminha aí, mas já resolveram e a gente fala no decorrer do vídeo aí, ok? Vamos lá então. Bom galera, seguindo aqui, né, vamos cortar o que tá aqui no canto aqui ó, puxando todo esse material e ver o que tem de umidade, eu tô puxando tudo que tá aqui ó, vocês podem ver, eu tô puxando até o limite aqui ó, até na beira do barranco mesmo, e aqui tem vídeo meu aí que eu só dei uma rapada pro lado de cá e deixei a lenda de cascalho aqui ó, e agora eu tô puxando ela de volta né, e ela tá com umidade assim, não vou dizer boa, mas tá razoável né, e aqui foi uma chuva bem boa ontem né, engraçado que choveu em alguns locais só, em alguns determinados locais aqui na cidade né, então lá na minha casa mesmo choveu bem pouco na minha região lá ó, olha aqui que umidade que tá aqui ó se tivesse tudo assim ó, estaria excelente né, mas como aqui é uma saída de água, a saída de água tá bem úmido mesmo olha aí, vocês podem ver que é o puro cascalho ó, é o cascalho com pó de pedra misturado aqui que foi posto nessa estrada foi posto isso devido aqui ser só chácara, antigamente aqui era tudo sítio né, quando viemos embora de Paraná pra cá essa região aqui nós ponhamos muito algodão aqui, era uma região que plantava bastante algodão mas assim galera, só voltando aqui, então aproveitando a umidade aqui, vamos ver agora como vai ficar se com uma raspada na costela aqui eu ver que não vai fazer muita poeira, eu vou dar outro tombo e soltar esse material no meio aí esse cascalho, cascalho com pózinho de pedra, se eu perceber que isso vai dar muita poeira, eu só vou dar uma raspada e vou matar essa leira aí do lado esquerdo, eu não vou dar sequência nela, pra evitar até o pessoal né, os moradores aí reclamarem né, então olha pra vocês verem aqui ó, é casa, chácara, então aqui do lado esquerdo são só moradores aqui do lado direito não, já é pecuária, mas olha aí ó, tá na umidade boa, não tá tendo quase nem pó, nem poeira mas assim, como eu disse, vamos ver, uma outra questão galera, é que outro dia um inscrito aí me perguntou com relação a 120B, né, da Caterpillar, pra mim falar um pouco sobre ela e assim, 120B é a mãe das motos enveladoras né, é aí a pioneira, é a máquina que ensinou muita gente é, hoje ninguém quer saber dela, mas ela é a mãe de todas, não tem o que falar mal mas assim, é, 120B é uma máquina que tem muita força, muito boa de trabalhar o único problema dela são as alavancas de lâmina né, ali da caixa da caixa de lâmina onde tem uns levantes, né, deslocamento da mesa ali e tudo mais então essas alavancas de engrenagem aí, quando tá gasto, ela começa a dar muito tranco, muito coice muito soco na mão do operador e já vi o operador quebrar o pulso, né, com aquelas alavancas quebrar dedo, já vi casos aqui, então assim, judiava muito mas quando a 120B tava com a caixa de engrenagem aí, né, boa, tudo justinho olha, não tem máquina melhor pra trabalhar não principalmente terraplanagem, entenderam? eu não conheço, eu desconheço uma outra máquina tão boa de trabalhar aí o porquê de tão boa? galera, a 120B ou a 140B ou a 12B, qualquer uma delas se você tá cortando, cada encaixada que você der na engrenagem é um centímetro que ela desce, ou sobe, né então, cada batida que você der é um centímetro então você tem uma noção do quanto você tá descendo diferente da lâmina com o sistema hidráulico, né então, a facilidade é muito grande pra você ter uma noção ou saber o que você tá fazendo o sistema hidráulico não, o sistema hidráulico tem que prestar muita atenção e tá de olho o tempo todo aí nas cotas que você tá cortando pra você não cortar demais ou cortar menos entendeu? a 120B, 140B, 12B tipo você, você tava tirando aí num corte, a gente tinha que tirar 4, 5 centímetros você saberia que cada passada, se você desse cada passada de 2 centímetros, com duas passadas estaria na cota entendeu? e é isso agora, na hidráulica, você tem que prestar muita atenção senão você corta mais ou a menos e é isso, galera a 120B, o grande problema, assim, que eu acho, além da caixa de engrenagem é o sistema de freio é uma máquina que falta muito freio né pode te deixar na mão qualquer hora com freio e aí já viu, né aí é problema então não dá e outra coisa, quando você tem que fazer tombo de lâmina, inclinação de lâmina ou você precisa arrampar, você tem que estar mudando ali nos braços no caso do, pra arrampar o arranco ou alguma coisa você tem que estar mudando a furação nos braços ali de deslocamento e pra inclinação de lâmina aí você tem que estar mudando a furação também ali a posição dos parafusos de lâmina não que tem máquina nova hidráulica e não tenha esse mesmo problema tem 120K aí, ó né que não tem inclinação de lâmina hidráulica ainda é tá, lá na própria lâmina como a do Silvio aí, vocês tem visto aí ele tem que pra inclinar, ele tem que soltar os parafusos pra inclinar a lâmina é isso galera o motorzão da 120B ou 140B é um baita do motor gosto demais daquele barulhão daquele motor né, é um motor que fascina a gente entendeu muito mesmo a 140 então é um motor caterpílio em 6 cilindros turbo olha, é excepcional tá eu não tenho o que falar só tenho a agradecer a 120B a 140 e a 12B elas ensinou muita gente né e eu aprendi em uma delas então graças a Deus teve essas máquinas aí pra pra gente tá onde a gente tá hoje mas enfim galera com relação a AGD foi o seguinte vocês tem visto aí nos vídeos em alguns vídeos como tava ruim pra fechar as portas da AGD né a AGD deu um probleminha aí de fábrica aí e a gente comunicou a fábrica e ontem o pessoal da fábrica esteve aqui e fez a substituição das portas de uma delas no caso essa essa esquerda vocês podem ver que tá até sem sem o filme ainda vai ser posto essa semana semana que vem aliás hoje já é sexta semana que vem né então a direita não foi preciso trocar ela deu alinhamento bacana e a porta esquerda tava meio um pouquinho empenada isso foi um defeito que deu né e assim mas já vieram resolver o da ok e agora a galera da Comatis aí tá acompanhando monitorando a AGD pra ver se vai entrar pó se vai né com relação a tudo todo o procedimento da porta é isso aí galera então só tenho a agradecer o pessoal da Comatis aí que prontamente a gente comunicou do problema vieram aí já resolveram né obrigadão aí ao Guilherme que teve aí ok Guilherme um abração aí ó né obrigado pelo serviço de excelente qualidade aí que a Comatis prestou na AGD e é assim mesmo galera a gente máquina nova vantagem é essa né então comunicou a galera veio aí e resolveu o problema na hora e é isso mas vamos lá galera vamos continuar aqui bom galera aqui tá finalizado o serviço né como vocês podem ver aí ó aí eu vou seguir pra frente aqui agora mas o meu encarregado já acabou de me ligar aqui que é pra mim finalizar essa parte aqui e voltar pra trás eu vou quebrar um cascalho ainda tá ok galera eu vou ficando por aqui galera um forte abraço a todos curta compartilha o vídeo comente ok até o próximo vídeo aí galera forte abraço a todos aí tchau